Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Kaká, onde um clube que é o formador do zagueiro que está cobrando quase um milhão de reais da Raposa na Justiça, e o Cruzeiro assim teria que repassar o clube, beleza? A respeito do Rodrigo Pastana, que falou sobre o caso envolvendo o Ailton, e também do Matheus Barbosa, dois jogadores que deixaram o Cruzeiro nessa última semana. A respeito do presidente Sérgio Rodrigues, que teve um áudio vazado, em uma parte ele explica como o Cruzeiro deve pagar essas dívidas e o valor milionário que o Cruzeiro pode receber do Ministério Público, vendendo uma sede administrativa, além também do caso envolvendo um acordo que o Rodrigo Pastana e os dirigentes do Cruzeiro fizeram com os jogadores que têm salários mais altos, a respeito dos salários atrasados, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem, o primeiro é para o Assis Ibeiro, que mandou um salve para o filho dele também, para o Alisson Tayan, valeu demais os dois aí do Maranhão, muito obrigado a todos. E também o outro para o Gilmar Moura, muito obrigado aí Gilmar, você que sempre está comentando aqui, eu estou até devendo esse salve aí, então valeu demais por ter comentado, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa o seu comentário aqui embaixo e quem sabe, né, vou selecionar dois e você não apareça aqui, beleza? Bom, vamos começar a falar a respeito dos salários atrasados, onde a atual diretoria do Cruzeiro fez como se fosse um pacto com alguns líderes do clube sobre os salários atrasados. Alguns jogadores que tem os maiores vencimentos da Raposa, o clube acumula, assim, alguns atrasos, por exemplo, superior a mais de dois meses, e de acordo até com o Rodrigo Pastana, depois que o Cruzeiro pagou essa última folha, deu uma aliviada muito boa no elenco de forma geral, tá? Pastana disse o seguinte, abre aspas, vou até deixar aqui aparecendo na tela agora, conseguimos pagar o salário de quase 90% do pessoal operacional, se não me engano, na terça-feira, conseguimos pagar a maior parte dos atletas, inclusive os líderes tiveram uma reunião comigo, e eu solicitei a eles, aqueles com maior salário, que deixassem de receber nessa primeira leva para que os funcionários recebessem. Isso aconteceu, fecha aspas. Enfim, interessante essa atitude, porque é totalmente, eu acho muito errado, igual os caras que recebem ali dois, três, até oito mil por mês, ficar sem receber do Cruzeiro, sendo que, às vezes, pagar o jogador ali tudo à vista, nem que seja ali 150, 250 mil por mês, poderia ali pagar 200, deixar 50 mil para pagar no outro, que seria muito mais importante, por exemplo, para esses outros funcionários com a renda mais baixa, né, logicamente. Não se sabe quais foram os jogadores que aceitaram essa redução, mas sem dúvidas aqueles líderes do elenco e que também tem um salário mais alto, então, teoricamente, seria assim, o Marcelo Moreno, o Fábio Romulo, o Rafael Sobbs, enfim, algum desses atletas que tem um salário bem superior, por exemplo, a alguns desses aqui, do que o teto de 150 mil mensais, tá? Enfim, deixa aqui nos comentários se você concorda em relação a isso, discorda, eu espero que o Cruzeiro consiga pagar esses salários, não ficar deixando nenhum atrasado, porque, assim, afeta também muito o desempenho do time dentro de campo, eu vejo que, com tudo tranquilo, né, poderia favorecer muito mais a Raposa, ainda mais nesse momento que está passando muito mais dificuldade, ainda mais com salários atrasados, não fica legal para ninguém, né? Mais um assunto que eu queria falar aqui com vocês é a respeito, assim, do Rodrigo Pastana, ele que falou também, deu uma coletiva de imprensa grande nessa última quinta-feira, e ele falou a respeito do contrato de empréstimo do Ailton e também da multa recisória lá do Matheus Barbosa. Enfim, o Rodrigo Pastana questionou o contrato feito junto ao Havaí, em fevereiro desse ano, que tratou, assim, do empréstimo do Matheus Barbosa, onde, para vocês terem uma noção, qualquer consulta de um clube de fora, ou, por exemplo, de um clube da Série A, ele poderia ser cedido, emprestado, sem o Cruzeiro ganhar absolutamente nada, tá? Então, assim, ridicularmente, né, como se o Cruzeiro fosse um time pequeno da Série B para fazer um esforço desse, tipo, não tivesse representatividade nenhuma para o jogador, um time da Série A procurar ele e já sair, assim, de graça, né? Enfim, às vezes teria até mais visibilidade jogando aqui no Cruzeiro, na Série B, do que pelo próprio Atlético Goiânia, na Série A, ainda mais que o clube tem alguma chance ainda de cair, de cair um pouco de rendimento, então, assim, tem que ver também. E até o próprio Rodrigo Pastano falou que tentou convencer o jogador, mas nada demais. Enfim, o outro foi no caso do Ailton, esse que o Cruzeiro, o Rodrigo Pastano, falou, que o Cruzeiro vai receber uma quantia pelo empréstimo do atacante de 22 anos de idade. Não foi divulgado se o Cruzeiro vai receber esse valor agora, eu espero que seja, né, ou depois do empréstimo, e nem qual a quantia, tá? Nem faço a mínima ideia de quanto seria por esse empréstimo, e que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Então, até que tá ok pra dar uma aliviada na folha salarial, já que o Ailton, eu acho que ele ia jogar assim, eu gosto bastante do futebol dele, mas pelo menos tá no clube da Série A, vai ter mais visibilidade, às vezes vai bem lá pelo Ceará, o Cruzeiro tem mais de dois anos de contrato, e poderia lucrar com ele, e também pelo empréstimo, que deve ter sido interessante, né, pro Cruzeiro pagar parte da folha salarial. O Matheus Barbosa, que foram 27 jogos aqui pelo Cruzeiro, marcou 7 gols e deu 3 assistências, e o Ailton no total foram 56 partidas, apenas 6 gols marcados e outras 4 assistências, beleza? E vocês acham que o Ailton e também o Matheus Barbosa, dois jogadores que inclusive tinham tudo pra ser titulares do Cruzeiro, tá? O Ailton que não vinha tendo uma sequência, mas vinha revezando com o Felipe Augusto, vocês acham que quem que o Cruzeiro deve colocar assim, na vaga desses dois jogadores? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, porque eu tô curioso pra saber. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do zagueiro Kaká, onde a equipe do Ubaense, que é da cidade de Uba, aqui em Minas Gerais, cobra atualmente R$ 928 mil pela venda do zagueiro Kaká. Lembrando que o clube tinha 30% da negociação, possivelmente eles abriam parte de algum percentual pro Cruzeiro fazer essa negociação, que teoricamente o Cruzeiro negociou ali por 2 milhões de dólares e o clube teria que receber algo próximo de 519 mil dólares, tá? O Cruzeiro só pagou uma parcela que foi próxima ali dos 400 e poucos mil reais, 500 mil, e o clube ainda cobra esse valor, juntar a justiça, que assim, até a própria Ubaense confirmou que tentou um acordo com o Cruzeiro procurar a diretoria, mas não obteve nenhuma resposta, né? Essa diretoria do Cruzeiro tá de parabéns mesmo. E agora, pra vocês terem uma noção, eles cobram esse pagamento e no máximo 3 dias que possivelmente o Cruzeiro vai entrar com recurso e vai ter que cadear, possivelmente ele vai até, deixando esse caso ir na justiça, vai ter que pagar muito mais, porque só pra vocês terem uma noção, esse valor teve um acréscimo, era pra ser algo próximo de 870 mil reais, e com esse novo pagamento, o Cruzeiro não dando resposta nenhuma, caso indo na justiça, com acréscimo, foi para 928 mil reais. O Cruzeiro queria pagar uma primeira parcela de 86 mil dólares, que realmente pagou, e outras duas, se não me engano, seriam desse mesmo valor, e uma última, uma final de 239 mil dólares, assim que o Tokushima Anders, acho que é esse time lá do Japão, pagasse o Cruzeiro por parte do zagueiro Kaká. O Cruzeiro recebeu já um valor desse, vim ser uma outra parcela, e não fez contato nenhum com a equipe, nem pagou nenhuma parte, então assim, totalmente chamadorismo da parte do Cruzeiro, que é muito melhor, por exemplo, negociar com o clube, saber que, falar que vai atrasar, e tentar negociar, do que simplesmente fingir que essa dívida não existe, focar em outras ali, que o Cruzeiro tem demais, né, não dá pra negar isso, ficar tampando um buraco que tá vazando, mas muito melhor ter uma, sei lá, um acordo já com o clube, parcelar às vezes e mais vezes, prometendo que vai pagar, do que fazer essa sacanagem, mais uma vez entrando, esse processo na justiça, tá? Lembrando que o Kaká veio pra base do Cruzeiro, mas antes disso, tinha passagem em formação de base, pela equipe lá do Bainse, que vai ficar com um bom valor, né, se for pegar que é um time bem menor, um time bem pequeno mesmo, do interior, mais de 1 milhão e 400 mil reais pelo Kaká, sem dúvidas foi um bom valor, e não duvido nada o Kaká ser vendido também futuramente, o Cruzeiro pegar alguma parte, o Bainse também, porque ele tá muito bem lá no futebol do Japão, pelo menos na última vez que eu tinha visto, eu acho que tinha algo próximo de 9 ou 12 jogos, e 2 gols marcados por lá, então ainda mantém aquela fase artilheira dele. E o último assunto desse vídeo, a respeito assim de mais de 40 milhões de reais, que o Cruzeiro pode receber, pela venda da sede, da antiga sede administrativa da Raposa, lá no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Enfim, isso que teve um áudio vazado por torcedores, esse áudio que não era, não foi permitido, né, o Sérgio Rodrigues não deu autorização pra gravar, mas estava gravando, e ele falou assim, que com essa venda da sede administrativa, foi uma das alternativas para o Cruzeiro, por exemplo, pagar essa dívida que vai ter do Arrascaeta, e possivelmente também que vai vir a do Riascos, tá? O Arrascaeta é algo próximo ali, de 7 milhões e meio de reais, mas considerando a do Riascos, as outras que vão vir, nesse primeiro ano agora, 2021, mais de 14 mil reais, tá? 14 milhões de reais no caso. Enfim, no trecho eles perguntam o seguinte, os torcedores perguntaram, estamos chegando ladeira abaixo, daqui a pouco tem as punições do Arrascaeta, e do Riascos, vai ter dinheiro? Aí o cara perguntou, né, não vai ter? Quanto tempo vai ficar sem contratar? O presidente Sérgio Rodrigues disse, não sei, e ele falou que no mínimo, uns seis meses, né, porque já tomamos uma, em relação à punição, isso no caso o torcedor disse. Ele falou que a gente conseguisse vender a sede administrativa, a gente paga, fecha aspas, foi isso que disse o presidente Sérgio Rodrigues, e até o Ministério Público de Minas Gerais, disse que pagaria 40 milhões de reais pela sede administrativa, valor que já foi confirmado, e também pela Rádio Itatiaia, que dê essa informação que o Ministério Público pagaria esse valor. Não dá para esperar muito também, às vezes, da Justiça e do Estado que vai pagar certinho, né, mas pelo menos uma parte desse valor seria interessante demais, que sem dúvidas não seria 40 milhões à vista, tá? Eu acho muito difícil isso acontecer. E a ideia do Ministério Público aqui de Minas Gerais é fazer, assim, utilizar esse prédio de instalação de órgão que vai atuar em investigação e combate de casos de corrupção e também de lavagem de dinheiro. Até o responsável, assim, pelo Ministério Público de Minas Gerais disse que vem ver outros lugares para fazer essa sede, que teria focado nessa área, e que tem várias outras opções, e que a do Barro Preto do Cruzeiro é uma das mais cogitadas e que pode haver algum negócio, tá? Enfim, espero que isso possa acontecer. E eu não sei como que está em relação a isso. Tipo, seria como, por exemplo, na sede da Campo S2, que o Cruzeiro, por exemplo, está esperando algumas atualizações, muitos impostos teriam que pagar ou até os papéis chegar. Realmente demoraria muito mais, mas eu vejo que por ser a ex-sede administrativa, deve estar pelo menos um pouco mais bem cuidada em relação a essa parte, e poderia ser um negócio rápido de acontecer. Por exemplo, daqui até, sei lá, final de outubro, enfim, que aí teria a punição do Riascos também, e o Cruzeiro poderia pagar e novamente sair, né, desse risco aí de até mesmo ser rebaixado, naquele caso do Denilson, e de poder registrar novos jogadores. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora, eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, uma onde eu falo a respeito do Vandeira e Luxemburgo, em uma parte da entrevista do Rodrigo Pastan, ele disse que não procurou o Wanderlei, será que não tem chance nenhuma dele vir para o Cruzeiro? Vou deixar aqui aparecendo. E logo acima, onde eu falo assim a respeito do Pedro Lourenço, que alguns grupos de torcedores do Cruzeiro pediram para ele assumir a Raposa, inclusive uma campanha gigantesca lá no Twitter, e será que ele vai mesmo assumir aqui a Raposa? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu! e até mais, valeu!